Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Claudete, professora de educação musical. Nós vamos cantar um pouquinho, tá? Mas para cantar hoje a nossa música, nós vamos fazer uma coisinha aqui com duas folhas, tá? Vamos ver que vocês descobrem o que é. Nós vamos pegar duas folhas, tá? Eu tenho aqui essa folha rosa, pode ser qualquer cor, pode ser o que vocês tiverem aí. Vocês podem desenhar nelas, aí vocês vão colocar uma folha, ó, uma folha junto com a outra e vão passar uma fita adesiva, tá vendo? Aqui nós vamos colar para elas não se separarem, certo? Olha lá. Coloquei, ó, para ficar grande. Aí nós vamos virar e dobrar, tá vendo? Olha lá, tem que ficar assim bem no meio, ó, para elas não se separarem, certo? E aí vamos dobrar, parecido com a dobrinha do barquinho, tá? Dobrinha do barquinho, olha só, assim. Aí vamos virar, dobrar um lado, dobrar outro lado, esconder as pontinhas. E o que que nós fizemos? Isso mesmo, um chapéu. Nós vamos abrir, depois vocês podem desenhar, pode passar uma tinta, deixar ele bem simpático. E aí vocês vão colocar na cabeça, para nós cantarmos a música do chapéu. Quantas pontas tem esse chapéu? Vamos contar? Uma, duas, três. Isso, o nosso chapéu tem três pontas. Então vamos lá aprender a música? Eu não vou conseguir colocar na minha cabeça porque vai cair, mas vocês depois conseguem colocar na sua cabeça, tá? Então vamos lá. A letra da música é assim. O meu chapéu tem três pontas. Tem três pontas o meu chapéu. Se não tivesse três pontas, não seria o meu chapéu. Vamos lá? O meu chapéu tem três pontas. Tem três pontas o meu chapéu. Se não tivesse três pontas, não seria o meu chapéu. Aprenderam? Agora nós vamos cantar. Não, vamos cantar mais uma vez, né? Para vocês aprenderem bem. Dá para cantar comigo? Não se esqueçam de colocar o chapéu. O meu chapéu tem três pontas. Tem três pontas o meu chapéu. Se não tivesse três pontas, não seria o meu chapéu. Isso. Agora nós vamos cantar de novo, mas nós vamos tirar a palavrinha chapéu. Não pode cantar chapéu. Vamos lá? O meu tem três pontas. Tem três pontas o meu. Se não tivesse três pontas, não seria o meu. Isso. Agora vamos tirar também a palavrinha pontas. Agora não pode falar nem chapéu e nem pontas. Vamos ver? O meu tem três. Tem três. O meu. Se não tivesse três, não seria o meu. Isso. Aprenderam? Agora vocês podem colocar o chapéu e cantar essa música. Mas não se esqueçam. Na primeira vez, a música toda. Na segunda vez, sem a palavra chapéu. E na segunda, sem chapéu e sem pontas. Certo? A gente se encontra na próxima aula. Tá bom? Cantem a música com o chapéu. Na próxima aula nós vamos cantar uma outra música e fazer uma outra coisinha igual. Que vocês tenham um ótimo final de semana. Tô com muita saudade. Beijo!